A burguesia cede A burguesia não tem charme nem é discreta Com suas peruas e cabelo de boneca A burguesia quer ser sócia do country Quer ir ir na baiorca e fazer compras Pobre de mim que vim do seio da burguesia Tô rico mas não tô mesquinho Eu também cheiro mal Eu também cheiro mal A burguesia tá acabando, papá Afundam barcos cheios de crianças E dormem tranquilos E dormem tranquilos Os guardanapos estão sempre limpos As enregadas e fomentadas São caboclos querendo ser ingleses São caboclos querendo ser ingleses A burguesia pede A burguesia quer se carregar Enquanto houver burguesia Não vai haver poesia A burguesia não repara na dor Na vendedora de chicletes A burguesia só olha pra si A burguesia só olha pra si A burguesia é a direita, é a guerra A burguesia pede A burguesia quer se carregar Enquanto houver burguesia Não vai haver poesia Não As pessoas vão ver que estão sendo roubadas Vai haver uma revolução Ao contrário da 1864 O Brasil aumentou Vamos pegar o dinheiro A burguesia pede